ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Começa a corrida por votos. Pré-candidatos à presidência Marina Silva e Levi Fidelix visitam Manaus e lançam candidatos a Senado e Governo do Estado. Violência. Duas pessoas são executadas dentro da própria casa no Novo Aleixo. Só este mês foram 10 assassinatos no bairro. Polícia Federal descobre que o assassinato de um policial rodoviário em Roraima foi forjado por policiais civis. Em Parintins, bombas movimentam os currais com ações sociais e lançamento de CDs e DVDs. E no futebol, Nacional faz treino aberto à torcida e se prepara para estrear na Série D do Brasileirão. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. No lançamento da pré-candidatura à presidência da República em Manaus, a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva disse que a população precisa fazer a operação Lava Votos nas urnas. Hoje, aqui na capital, também teve o pré-lançamento da candidatura de Levi Fidelix à presidência. É a terceira vez que a acriana Marina Silva concorre às eleições presidenciais. Em 2010 e 2014, ocupou o terceiro lugar. E em 2018, começa uma nova briga pela presidência do Brasil. Em discurso, a pré-candidata Marina Silva diz estar satisfeita com a operação Lava Jato. E afirma ainda que a mudança para o Brasil vem do que ela chama de Lava Votos. A Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça está fazendo a operação Lava Jato. O povo precisa fazer a operação Lava Voto. Não dá mais para acreditar que quem cometeu as atrocidades que cometeu contra a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Belo Monte, o BNDES, vai combater a corrupção. Para ela, a prisão do ex-presidente Lula é uma esperança de que agora a lei passa a valer para todos. Mas Marina considera que se Lula disputar o pleito, será um forte candidato. Em uma pesquisa eleitoral, ela aparece com 15% das intenções de votos e empata tecnicamente com Jair Bolsonaro, que tem 17%. Na visita a Manaus, Marina Silva também disse que a atual reforma trabalhista causa insegurança jurídica ao país. Não se pode fazer uma reforma para dizer que mulher grávida pode trabalhar em situação de risco. Isso é um absurdo. É contra os direitos humanos, é contra a saúde pública. Quando ministra do Meio Ambiente, Marina se posicionou contra a reconstrução da BR-319. Agora, como pré-candidata, defende a obra de forma sustentável. Para o Amazonas, diz que aposta em projetos voltados à biotecnologia e recursos naturais. Não faz sentido ter o CBA praticamente parado, sem ter sequer um CNPJ. Depois de tantos anos, o Brasil precisa valorizar seus ativos. E um dos seus grandes ativos é a Amazônia e seu povo. Durante o evento, o partido também confirmou as pré-candidaturas do deputado estadual Luiz Castro, a senador da República, e do policial federal Júnior Brasil, a governador do Amazonas. E hoje o PRTB, partido renovador trabalhista brasileiro, também oficializou o nome do defensor público Carlos Almeida Filho como pré-candidato ao Senado e declarou apoio ao jornalista Wilson Lima na pré-candidatura ao governo do Estado, pelo PSC. O encontro teve a presença do candidato à presidência da República, Levi Fidelix, presidente nacional do PRTB, que chegou acompanhado da esposa e de co-religionários. Fidelix destacou a importância de novos nomes na política e para o Amazonas destacou projetos na área do turismo. É necessário, por exemplo, nós podemos explorar o turismo, não temos barcos turísticos aqui a altura para fazer, no futuro, cruzeiros marítimos. Podemos trazer muito para cá americanos e europeus com cruzeiros no Amazonas. Isso é colocado em nível bem menor há mais de século. O candidato presidente do PRTB, Levi Fidelix, cumpre a agenda até amanhã, aqui na capital. Duas pessoas foram executadas dentro da própria casa, no Novo Aleixo. Só este mês foram registrados 10 assassinatos no bairro. O crime foi por volta das 8h30 da noite na rua Penetração, no Novo Aleixo. De acordo com a polícia, dois homens desceram de um carro não identificado. Encapuzados entraram pelos corredores do Beco Francisco Galvão até chegar a esta casa. Valdenor Souza Cunha e Safira Gomes de Souza foram executados a tiros. De acordo com testemunhas, os criminosos invadiram a casa, passaram por essa área, avistaram Valdenor aqui neste banheiro, que fica na parte externa do local, e executaram um homem. Inclusive, a gente pode ver marca de sangue aqui no banheiro. Logo depois, eles passaram pela sala e viram Safira sentada naquele sofá e a executaram. Uma adolescente de 16 anos foi baleada. Os criminosos fugiram sem ser identificados. Safira era a nora de Valdenor. A maioria dos tiros acertou a cabeça das vítimas. Já a adolescente foi atingida no braço, se fingiu de morta para escapar dos bandidos. Só no Novo Aleixo, este é o oitavo caso de homicídio com 10 pessoas mortas. Entre as mortes, está a de um cabeleireiro identificado como Ikson Góes, conhecido como Tio Rai. Executado com quatro tiros em frente a um salão de beleza, no dia 19 deste mês, na Avenida Penetração, também no mutirão. Ele teria sido vítima de uma emboscada. Em 8 de abril, Madson Serrão, o Cadu, foi executado com mais de 100 tiros, enquanto dormia com a mulher dele e a filha, de um ano, na casa onde morava, também no Novo Aleixo. O bebê foi baleado com um tiro na cabeça e perdeu a visão. A esposa dele também foi atingida. A polícia militar afirma que, por conta desses índices, deve reforçar a segurança nessa área da cidade. O terreno está ocupado por nós, mas precisamos do apoio da população, passando informações, denunciando. Os crimes podem estar relacionados ao tráfico de drogas na região. E a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. Uma mulher foi flagrada após denúncias anônimas tentando entrar no centro de detenção provisória masculino com dois fones de ouvido e quatro cabos para carregamento de celulares. Eles estavam escondidos em um carrinho de brinquedo. Alice Freitas de Moura ia visitar o marido, Brando Santana de Lima, no pavilhão 2 do CDPM. A mulher teve o cadastro de visitante suspenso por 30 dias. Daqui a pouco, morte do policial rodoviário Ivo Seixas é forjada para esconder uma rede de corrupção e tráfico de drogas envolvendo policiais civis em Roraima. Nós voltamos já já. Tchau. Tchau. Tchau.